Caças venezuelanos, SU-30, podem ter ultrapassado a fronteira do Brasil em Roraima, em meio à crise diplomática entre Brasil e Venezuela após veto no BRICS. O regime venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, não só rejeitou a decisão, como também a interpretou como um ato de interferência e até agressão. Maduro argumenta que a diplomacia brasileira segue uma linha histórica de influência externa e acusações de cooperação com os interesses dos Estados Unidos na América Latina. Em resposta, o presidente venezuelano convocou seu embaixador em Brasília para consultas, o que é uma medida diplomática que indica insatisfação com a postura do Brasil. Além disso, autoridades venezuelanas ameaçam declarar Celso Amorim como persona non grata, o que significaria proibir sua entrada no país e dificultar o diálogo diplomático. Esse quadro cria uma tensão direta na fronteira e expõe fragilidades nas relações entre os dois países, especialmente em um momento em que ambos buscam reforçar suas alianças regionais e globais. O que parecia uma simples questão diplomática está se transformando rapidamente em um embate que vai muito além da questão dos BRICS. Além da tensão diplomática, surgiram relatos recentes de um possível incidente na fronteira entre Brasil e Venezuela, que elevou ainda mais as preocupações de segurança. Segundo testemunhas locais e alguns veículos de comunicação especializados, dois caças venezuelanos S-30 foram vistos próximos à fronteira na região de Pacaraima, em Roraima, e há rumores de que podem ter cruzado o espaço aéreo brasileiro. Esse modelo de caça é uma aeronave altamente equipada para combates aéreos e missões de interceptação, sendo um dos ativos mais avançados da Força Aérea Venezuelana. Essas informações, porém, não foram oficialmente confirmadas pela Força Aérea Brasileira, que mantém cautela quanto à veracidade dos relatos. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que surgem rumores sobre incursões aéreas venezuelanas na região. Em 2019, boatos similares circularam, mas foram desmentidos pela Força Aérea Brasileira, que esclareceu que as aeronaves avistadas na ocasião eram, na verdade, caças F-5 da própria Força Aérea Brasileira. No entanto, a situação atual, marcada por um contexto diplomático mais tenso, gera uma sensação de alerta entre os moradores da região amazônica, que já percebem uma presença militar venezuelana crescente ao longo da fronteira. Esse tipo de relato levanta dúvidas sobre a capacidade de monitoramento e resposta do Brasil em suas regiões de fronteira, reacendendo discussões sobre a necessidade de modernização da defesa aérea brasileira para prevenir e responder a potenciais violações de soberania em uma área tão sensível. Diante desses rumores, as autoridades brasileiras adotaram uma postura cautelosa, buscando averiguar a veracidade dos relatos sobre a incursão dos caças venezuelanos. A Força Aérea Brasileira, embora não tenha confirmado a entrada de aeronaves estrangeiras no espaço aéreo nacional, intensificou a vigilância na região de fronteira. Esse tipo de monitoramento é realizado com o apoio de sistemas de radar e aeronaves que patrulham a área, garantindo que qualquer possível invasão seja prontamente detectada. Além das medidas de segurança, o governo brasileiro procura evitar que a situação se torne uma crise aberta, optando por respostas diplomáticas e reforçando a importância de diálogo com a Venezuela. Contudo, a história recente de incursões similares, como o incidente em 2016, quando caças venezuelanos cruzaram o limite territorial do Brasil, resultando em uma resposta imediata da Força Aérea Brasileira, coloca as autoridades em uma posição delicada. Naquele ano, o governo venezuelano alegou erro de navegação e chegou a emitir desculpas informais. Mas o caso trouxe à tona fragilidades na segurança aérea do Brasil e reacendeu o debate sobre a necessidade de investir em uma frota de defesa mais moderna. Hoje, as autoridades buscam equilibrar a postura diplomática com uma política de defesa ativa, para garantir que a região de fronteira se mantenha segura sem que a situação escale para um conflito. Isso se traduz em um reforço das operações de patrulhamento e na intensificação do uso de inteligência e cooperação com outros órgãos de segurança para monitorar possíveis movimentações suspeitas na fronteira com a Venezuela. Em resposta ao posicionamento do Brasil, a retórica diplomática do governo venezuelano intensificou-se consideravelmente. A administração de Nicolás Maduro convocou seu embaixador em Brasília para consultas, um ato simbólico que expressa insatisfação e, ao mesmo tempo, serve como alerta diplomático. Além disso, o governo venezuelano classificou publicamente as declarações de Celso Amorim, conselheiro especial do presidente Lula, como ingerência injustificada. Maduro e outros membros do governo expressaram que o Brasil estaria tentando influenciar negativamente o cenário político interno da Venezuela, acusando o país de agir sob influência de políticas norte-americanas, o que, segundo eles, prejudica a soberania venezuelana. Adicionalmente, Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, sugeriu declarar Celso Amorim persona non grata, o que, se confirmado, implicaria na proibição de sua entrada no país e simbolizaria uma barreira diplomática significativa entre as nações. Essa postura foi sustentada com acusações de que o Brasil teria favorecido ações de oposição ao governo venezuelano, bloqueando o ingresso da Venezuela no BRICS. Maduro ainda alegou que, desde a chancelaria brasileira, se promoveu uma política de veto que ele classificou como um novo tipo de bloqueio coercitivo. Essas reações venezuelanas escalam a tensão ao tocar em questões delicadas para ambos os lados, mostrando que a crise pode estar longe de se resolver facilmente. O governo de Maduro deixa claro que, para eles, essa postura do Brasil representa mais do que uma simples decisão diplomática, mas sim uma ameaça à sua soberania e ao seu projeto político. Esse cenário de crescentes tensões evidencia a fragilidade das relações entre Brasil e Venezuela, que, apesar de compartilharem uma extensa fronteira, enfrentam desafios distintos e, por vezes, conflitantes em suas políticas internas e externas. A negativa do Brasil em aceitar a Venezuela no BRICS, somada à recente mobilização militar na região de fronteira, trouxe à tona as profundas diferenças entre os dois países e o impacto disso para a segurança regional. Para o Brasil, o episódio reforça a necessidade de investimentos em defesa e monitoramento, especialmente nas fronteiras amazônicas, uma região vasta e difícil de patrulhar. Já para a Venezuela, a crise é encarada como mais um capítulo em sua luta para afirmar autonomia em meio à pressão internacional e às suas relações complexas com países vizinhos. O futuro das relações entre Brasil e Venezuela dependerá da capacidade de ambos os governos de manterem o diálogo aberto e buscarem soluções diplomáticas, evitando que mal entendidos e rumores se transformem em confrontos diretos. Esse momento serve como um lembrete da importância da diplomacia em regiões de fronteira e do papel das forças armadas na proteção da soberania, sem que isso se torne uma escalada de hostilidades. Em última instância, essa situação complexa mostra como questões locais podem ter grandes implicações globais, especialmente quando envolvem países com interesses divergentes. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar deste vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.